A cidade de João Pessoa está cada vez mais forte no radar dos eventos esportivos nacionais e a Copa Brasil de Paraciclismo, mais uma vez aqui na capital paraibana, com mais de 100 atletas de 15 estados da federação que buscam aqui pontos para o ranking nacional. O nível da competição está alto por isso, porque os atletas se prepararam para chegar aqui e lutar por essa vaga, são poucas vagas, são 7 vagas masculinas e 7 vagas femininas. Se considerar que nós temos 130 atletas, então a disputa vai ser cada vez mais forte. E João Pessoa, o clima é interessante, é propício, embora tenha sol, tem um vento que está sempre fresco, sempre deixando o atleta à vontade para competir. E a cidade nos abraçou, então os atletas adoram estar em João Pessoa. Nós já saímos daqui, o prefeito agora há pouco estava aqui, já garantido que em 2024 nós não estaremos aqui de novo e os atletas comemoraram com o anúncio do prefeito. Começamos com 6, 7, 8 paraciclistas, hoje passaram quase 15 anos, estamos com 140 somente aqui em João Pessoa. João Pessoa sendo uma capital nordestina, então tem uma certa dificuldade de transporte, de custo, etc. Mas mesmo assim, a decisão dos nossos atletas foi total. Venimos aqui com a mira de preparar-nos aos Jogos para Panamericanos Santiago 2023. E, bueno, nada, sou o atual campeão Panamericano de la categoria. E, bueno, contento de que o Brasil realiza estes eventos, os quais nos permitem foguear e realzar o nosso nível competitivo. Aqui está sendo a minha segunda vez que eu estou vindo aqui, eu vim um ano passado, foi muito legal. Só o calor que é de matar, né? A gente não está muito acostumado com esse sol forte. Mas é muito legal, é muito importante para a gente, principalmente essa etapa que está acontecendo agora. Porque a gente está no preparatório para o Parapan, que vai ser em novembro, lá no Chile. Então, essa etapa está sendo mais que especial. Fico muito feliz porque essa parceria com a Confederação Brasileira de Paraciclismo, ela tem trazido eventos importantes, nacionais e internacionais. Para você ter ideia, nesse final de semana está sendo feita a seleção brasileira que vai participar do pré-olímpico e também do campeonato mundial. Aqui em João Pessoa, os índices e a pontuação serão definição para que esses atletas tenham as suas oportunidades. É com esse compromisso que nós temos de fazer cada vez mais João Pessoa a capital do esporte saudável, inclusivo, que é motivo de muita alegria. Legenda Adriana Zanotto